Benefício em análise. Giovanni, já pediu meu benefício previdenciário, tem 3, 4, 5, 10 meses e o INSS não me responde. E olha, eu ligo para o 135, entro no aplicativo, entro no site do INSS, a mesma coisa sempre, benefício em análise, requerimento em análise. Giovanni, o que eu faço? Pelo amor de Deus, preciso comer, preciso pagar as contas, isso está acabando comigo, minha dignidade, é isso que a gente vai tentar responder rapidinho nesse vídeo. Olha, se essa informação é importante e se você conhece alguém passando por isso, vivendo esse drama, por favor, deixe o seu joinha aí. Giovanni, estou sim, estou passando por isso, tem conhecido os meus que estão passando por isso, essa informação, eu queria realmente saber como é que eu posso resolver isso. E é isso que a gente vai tentar te responder nesse vídeo, tá legal? Gente, pensa o seguinte, benefício previdenciário, ele tem natureza alimentar, as pessoas precisam comer, precisam pagar aluguel, precisam pagar contas, precisam fazer compras, tem natureza alimentar. E por se tratar de natureza alimentar, aluguel não vence daqui a 90 dias. Comida? Não se come, você não pode chegar pro seu estômago e falar, ah não, olha, daqui a 90 dias fome e você volta, aí a gente vê como é que fica, não existe isso. Então, o benefício previdenciário, ele tem que ser atendido pelo INSS, o pedido de um benefício previdenciário tem que ser atendido pelo INSS em 30 dias. Em 30 dias, se ele não te atender, se ele não atender o seu pedido de benefício em 30 dias, você tem que impetrar um mandado de segurança, tá? Por ato postergado, por se tratar de benefício de natureza alimentar e pelo INSS ferir o princípio da eficiência e também da dignidade da pessoa humana, é claro, porque aquilo ali está ferindo a dignidade daquela pessoa e ferindo toda a família, não é verdade? Então, Giovanni, como é que faz isso? Então, gente, aí é que está o detalhe. Você não pode pegar simplesmente e fazer, ah, vou entrar, qualquer um não. Tem que ser pessoas que entendam e que possam te ajudar, divulgar de sua confiança. A gente tem feito esse processo aqui no Brasil inteiro, que entenda pra ser bem incisivo, bem cirúrgico, saber o que pedir. Não adianta você fazer um mandado de segurança com 10, 15, 20 folhas, não. Tem que ser cirúrgico. E nesse pedido e nesse mandado de segurança, o juiz, ao receber em 2, 3 dias, no máximo, ele já vai intimar o INSS para, em 10 dias, responder. Ou seja, quando o INSS responder em 10 dias, eles já vão responder também praticamente o processo inteiro. Vão falar, olha, silêncio, ele tem direito, a gente está aqui a carta de concessão, estamos concedendo e já vamos pagar os atrasados. Isso acontece direto, tá? O que mais a gente tem aqui. Ou então o INSS vai falar, olha, silêncio, a gente não atendeu, mas estamos atendendo aqui, mas ele não atende os requisitos. Ou ele não provou tal coisa, não tem qualidade de segurado. E aí, na primeira resposta, fogos, meu amigo, acabou, resolvido o seu problema. Vai receber seu benefício no mês seguinte e todos os atrasados. O INSS apaga tudo. E, se acontecer o segundo, você vai analisar, poxa, o que faltou aqui? Faltou documentos médicos de provar que realmente eu estou incapacitado? Então você vai buscar esses documentos e vai entrar com uma ação ordinária. Ah, faltou qualidade de segurado? Eu tinha qualidade de segurado? Então eu vou entrar pedindo, provando que eu tenho qualidade de segurado e pedindo todos os retroativos. Aí é por meio de uma ação ordinária, tá? E aí ela vai demorar um pouquinho mais. Mas o mandado de segurança, dois, três meses, você tem ele resolvido. Giovanni, como é que você pode me ajudar a isso? Olha, tem aqui na descrição o link do meu WhatsApp. Você vai entrar aqui e a gente, se você quiser uma orientação, uma ajuda, até a impetração desse mandado de segurança em qualquer lugar do país, a gente está aqui à sua disposição. Espero ter te ajudado. Giovanni, eu sou advogado, eu queria ajudar as pessoas aqui na minha região sobre isso. Pode me chamar aí no WhatsApp, no grupo do WhatsApp. Eu estou aqui à sua disposição para te ajudar e colaborar aí com a sua advocacia também. E segurados, não deixe isso passar em branco. Por favor, corra atrás dos seus direitos. Passaram-se 30 dias, o NSS não te respondeu? Partiu Justiça Federal. Espero ter te ajudado, colaborado. Um grande abraço. Não se esqueça de se inscrever, curtir, compartilhar. Até nosso próximo vídeo. Tchau!